Olhem a quantidade de abelha do gênero Apis melífera nessa planta. Aqui conhecemos ela como dormideira, o nome popular dessa planta. Olha como é as flores, ó. Dão em forma de uma bolinha e na pontazinha tem um pólen, tá vendo? Por que dormideira? A gente toca nela ali, toca na folha, ela se fecha, tá vendo? Olha, dormideira. E essa planta, ao que indica, ela fornece uma quantidade boa de pólen. Abelha Apis melífera é a famosa abelha com ferrão, né? Nesse caso aqui são abelhas africanizadas. Olha como tá o zoadão. Vou mostrar mais pra vocês aqui, ó. na beirinha aqui da estrada, ó. Em pleno início, em pleno inverno, né? E essa planta está aí florando, dormideira. Tá vendo como ela se fecha? E a abelha com ferrão tá aí recolhendo pólen. Tem abelha solitária também, ó. Essa abelha pretinha aí, ó. Essa abelha pretinha aí é uma abelha solitária, ó. Recolhendo pólen também. Ah, Werlis, como que você sabe que é pólen? Olha na patinha traseira. Tem uma pelotinha de pólen. Um pouco amarelo, ó. Como que você sabe que essa abelha é com ferrão? Ó, ela tem o corpo listrado de preto, né? A parte traseira listrada preta e amarela. É uma planta que se espalha, ó. Pra qualquer lado a planta dormideira, ó. Fornece uma quantidade absurda de pólen. Dá pra perceber o pólen na perninha da abelha, ó. Também chamada de corbícula. Tá vendo, ó. Deixa eu conseguir um pouquinho aqui pra vocês perceberem que tem pólen na planta. Que é difícil focar. Mas na pontinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. O meu dedo aos grãos de pólen, ó. Ali, ó. Tá vendo aí? Uns grãozinhos de pólen amarelo. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.